Vocês são casados aí, né? Os homens ficam lá embaixo. O meu ainda tá pequenininho ainda, né? Porque eu tô passando, mas daqui a seis anos começa a cair muito. Mas rapadiga, eu venho ali na roça com os homens balançando assim, né? Rapadiga aí, todo mundo nu ali naquela água. Olha que coisa maravilhosa, viu? Vai ser a lagôa de nudismo ali, viu gente? A casinha ali da roça, os povos desfilando. Oh, um bocadivé, um bocadivé. Tudo nóis, né? Vai ser a lagôa de nudismo da terceira idade. Não pode entrar jovens, só de 60 pra cima. Não, de 50 pra cima, aí eu tô no meio. Pois é, vamos fazer essa lagôa. Lagôa de nudismo dos colatinos. Hein, coisa maravilhosa. Diga que quando vem fazer é assim, rapaz. Os homens lá embaixo, buraco do cu. Ah, e Maria Zé? Ai, ai, ai. Eu não vou ficar atrás de bola e falar, não, amor. Eu não quero se abaixar, meu amigo, na minha cara. Ah, rapaz, é foda, viu? Ah, pois, gente, gostaram da ideia? Lagôa dos Colatinos de nudismo. Ah, pois, todo o seu jornal de hoje colatino. E, gente, o Passou Bisco lá vai vender a água do... Água da Lagoa, viu gente? Vai vender a água da Lagoa. É mil reais por litro da água. Bem, tá. Quem vai ver se é gobelzinho do tomatino. Pois. É mil reais por litro da água. Tchau. Tchau.